Hoje é o dia em que a vida te oferece uma nova oportunidade, um novo começo repleto de possibilidades e oportunidades. É como se o universo estivesse sussurrando, acredite, você é capaz de transformar sua vida. A caminhada da autodescoberta é como desvendar os capítulos de um livro fascinante, cada página virada revela uma nova dimensão de quem você é. Às vezes nos perdemos nos desafios diários, nas incertezas e nas dificuldades, mas é importante lembrar que cada amanhecer traz consigo a promessa de um recomeço. A vida é um presente extraordinário e dentro de você reside um poder incomensurável. Permita-se sonhar, pois os sonhos são a linguagem da alma. Deixe que a paixão guie seus passos e que a determinação seja sua bússola. Seja curioso sobre a vida. Explore o desconhecido e descubra a beleza que está à sua volta. Às vezes nos deparamos com desafios que parecem insuperáveis, mas lembre-se, as tempestades mais intensas preparam um terreno para o arco-íris mais vibrantes. Cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento e cada queda é uma lição valiosa. Você é mais forte do que imagina, mais capaz do que ousa acreditar. Deixe então que sua luz interior brilhe intensamente, iluminando não apenas seu caminho, mas também o caminho daqueles que estão próximos a você. A vida se torna mais significativa quando compartilhamos amor, compaixão, inspiração. Então hoje abraça a dádiva de uma nova oportunidade. Abra seu coração para a gratidão e permita-se viver plenamente. Seja a mudança que deseja ver no mundo e lembre-se de que cada passo em direção aos seus sonhos é uma vitória. A caminhada da vida é feita assim de escolhas e a escolha de viver com propósito e paixão está em suas mãos. Então acredite em si mesmo, confie no processo e saiba que o melhor ainda está por vir. E você é extraordinário. Você é resiliente. Você é a personificação da vida em sua forma mais bela. É meu amigo, minha amiga, como precisamos de uma nova chance em diversas etapas da nossa vida. Quantas vezes nos vemos diante de desafios intransponíveis, de situações que parecem nos esmagar e sentimos que a vida, de certa forma, nos virou as costas, não é mesmo? São momentos em que a esperança se torna uma luz frágil, distante. A solidão parece ser nossa única companheira. A verdade é que todos enfrentamos dificuldades. Seja por escolhas equivocadas, circunstâncias imprevisíveis ou simplesmente por enfrentar o peso da existência. Há momentos em que a vida nos coloca à prova. Muitos momentos. E nessas, podemos dizer, encruzilhadas, é fácil sentir-se perdido, desesperado, como se estivesse a um beco sem saída. Só que é importante reconhecer que o conceito de uma nova chance está totalmente ligado à própria natureza da vida. Somos seres em constante evolução e um processo contínuo de aprendizado. As quedas que experimentamos não definem nosso destino, mas sim a maneira de como escolhemos nos levantar. O que muitas vezes esquecemos é que as novas chances não vêm apenas de fontes externas, mas também do nosso interior. A força para recomeçar reside dentro de nós mesmos. Mesmo quando o mundo parece desabar, a capacidade a se reerguer está presente, muitas vezes adormecida, mas sempre presente. Quantas vezes nos deparamos com olhares indiferentes, com portas fechadas, com pessoas que desistem de nós quando mais precisamos. É uma verdade dolorosa, mas é importante compreender que nem todos são capazes de entender ou até mesmo apoiar nossas lutas. Às vezes a jornada solitária é um caminho inevitável, mas não significa que estamos verdadeiramente sozinhos. A verdadeira superação não está apenas em conquistar a aceitação dos outros, mas principalmente em aprender a se aceitar. Aceitar que erramos, que falhamos, enfrentamos momentos difíceis. Somente quando abraçamos nossa própria humanidade com todas as imperfeições é que começamos a vislumbrar a possibilidade de uma nova chance. A resiliência humana é notável. Vemos histórias de superação todos os dias, de pessoas que enfrentaram as situações mais difíceis e encontraram forças para se reerguer. Não é uma tarefa fácil, longe disso, mas é possível. As novas chances muitas vezes surgem nos momentos mais sombrios, quando menos esperamos. Acreditar em uma nova chance não é ignorar as dificuldades, mas sim reconhecer que apesar delas existe a possibilidade de mudança e renovação. Cada obstáculo, por mais imponente que seja, é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. São as lágrimas derramadas que regam o solo para o florescer da resiliência. Que a caminhada rumo a uma nova chance exige coragem, paciência e auto-compaixão. Às vezes é preciso aprender a perdoar a si mesmo antes de esperar o perdão dos outros. É um processo delicado, um caminho de reconstrução gradual. Mas é também uma caminhada de auto-descoberta. Quantas e quantas vezes nos vemos à mercê das circunstâncias, esquecendo que somos os protagonistas das nossas próprias histórias. A vida pode ser implacável, mas a maneira como escolhemos enfrentar seus desafios está sobre nosso controle. Cada decisão, cada passo em direção a um recomeço é uma afirmação da nossa capacidade de mudar nosso destino. É importante compreender que uma nova chance não é um bilhete de loteria que nos é concedido por sorte. Não é isso. É uma conquista, muitas vezes árdua, que nasce da perseverança, do aprendizado, da resiliência. As lições extraídas das dificuldades são as sementes que germinam a esperança de um futuro mais promissor. Nos momentos em que a escuridão parece dominar, lembre-se de que até as noites mais longas cedem diante do amanhecer. A vida pode ser árdua, mas é durante as caminhadas pelas sombras que descobrimos nossa força interior. Cada passo, por menor que seja, nos aproxima de uma nova chance. Então, meu amigo, minha amiga, em minhas turbulências da vida, abraça a oportunidade de se reinventar. Permita-se florescer após a tempestade e lembre-se de que uma nova chance não é apenas um desejo distante, mas uma realidade que se constrói a cada decisão e ação. E você é capaz de transformar desafios em triunfos, de converter quedas em impulsos para o sucesso. A vida pode ser difícil, mas a recompensa é a descoberta de um eu mais forte, resiliente e consciente. Afinal, a vida é uma sucessão de novas chances e cada capítulo escrito por suas escolhas molda a narrativa única e extraordinária que é a sua história. E você que me acompanha até este momento, já deixa o like no vídeo, é muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Coloque nos comentários a sua participação, o que você achou deste vídeo, quais as lições que você aprendeu, se foi importante para você e também compartilhe. Faça a diferença na vida de muitas pessoas. E claro, aguardo você novamente aqui, no nosso próximo encontro em Reavivando Histórias.